Feiticeira E ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher Que por ela amei Feiticeira 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 Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher Que por ela amei Feiticeira 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 Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Feiticeira Feiticeira Feiticeira